O Junker Jo 87, popularmente conhecido como Stuka, do alemão Sturzkampflugsel, bombardeiro de mergulho, pronunciando-se Stuka, foi um bombardeiro utilizado pela Força Aérea Alemã Luftwaffe, se pela regia aeronáutica italiana durante a Segunda Guerra Mundial. Batismo de Fogo A Alemanha utilizou o Stuka pela primeira vez na Guerra Civil Espanhola tripulados por pilotos voluntários da Legião Condor, em testes de bombardeios aéreos, utilizando bombas de 500 kg, este caça foi projetado para carregar bombas de 250 kg, em vilarejos como Benassau, Albocácer, Vilar de Canes, e Ares de O Maestre. Posteriormente, na invasão da Polônia, em 1939, contra alvos fixos, como as bases da Força Aérea Polaca. Além disso, a aeronave foi também utilizada para apoiar o avanço alemão, na função de apoio aéreo aproximado, e combater as tentativas polacas de resistência no sul do país. Conseguia carregar grande carga de bombas para seu tamanho pequeno, porém mantendo formas agressivas que eram muito temidas pelos aliados. Em algumas versões, o Stuka era ainda crescido de uma sirene de mergulho instalada na parte superior do trem de pouso, chamada as Trombeta de Jericó, cujo único propósito era aterrorizar quem quer que estivesse no caminho de suas bombas, tornando o som de seus ataques bastante distinto. Dificuldades O Stuka, no entanto, não foi muito útil contra as unidades de veículos blindados franceses, porque os tanques, em movimento, revelaram-se alvos difíceis de atingir. Após o lançamento das bombas, a força de gerada durante a recuperação do mergulho podia causar a perda de consciência do piloto por alguns segundos. Primeiras derrotas As limitações do projeto do Ju-87 Stuka começaram a evidenciar-se apenas quando, em 1940, começou a Batalha da Inglaterra. 336 Stukas foram preparados para a missão, inicialmente designados para operações de ataque à navegação no Canal da Mancha. Quando os ingleses passaram a navegar apenas de noite, a utilidade do Stuka mostrou-se muito reduzida, pelo que os alemães passaram a utilizar esta aeronave apenas para atacar as bases inglesas como haviam feito na Polônia e na França. Mais sobre os céus da Inglaterra, a ideia de avião que aterrorizava perdeu o efeito. Os radares avisavam os ingleses da chegada de formações de aviões alemães e os Stukas tinham que enfrentar os caças britânicos no ar, função para a qual não estavam preparados. Pensado para atuar em céus dominados pela Luftwaffe, o Stukas era muitas vezes completamente varrido dos céus. Em setembro, num só dia os alemães perderam 30 aparelhos sobre os céus da Inglaterra. A partir daí, o Stukas foi puro e simplesmente retirado da operação, limitando-se a pequenas operações no Canal da Mancha. Frente Oriental Os alemães utilizaram o Stukas também na invasão da União Soviética, Operação Barbarossa, mas a enorme dimensão do país, tornou a ação de grupos pequenos de Stukas, pouco relevante perante a enormidade das operações em terra e quando começou o inverno russo, os Stukas tornaram-se completamente inúteis, porque os seus motores não conseguiam sequer funcionar, fato ocorrido também com os tanques Panzer. Devido a sua baixa velocidade e as características do combate aéreo na frente oriental, o Stukas foi gradualmente substituído em suas funções pelo Fockevoo FW-190 na versão F, caça-bombardeiro, pois este além de mais rápido, podia carregar carga de bombas equivalente, com a vantagem de se tornar um caça após o ataque. O Stukas continuou sendo utilizado na versão 1G, dotado de dois canhões de 37mm BK-37, o modelo G ganhou fama no papel de destruidor de tanques. O mais conhecido piloto desta aeronave foi Hans Ulrich Rudel, especialista em missões de ataque ao solo e o mais condecorado piloto da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. A ut решabilidade por população sangue, sel productos usem Por isso 36mm BK-39аковICK e os BKxxs号 alphaindrem, Raul R. 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 Juan Arrumch 보시uoteirosocialisation ou R. Raul 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 Chaã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL